Música E fala game, tudo que me falaram Hoje eu estou indo pra mais um vídeo de fashion Hoje vai ser um vídeo de pvp Então Se tiver lagado não é minha culpa E se não tiver lagado não é minha culpa Porque eu nunca Assim eu já agavei pvp mas não muito bem Ô Pedro, já vai? Pode tomar É tudo de lançador Lançador funciona, lançador funciona Funciona Merda Tem um atrás de mim Ai 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 Colegue, 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 colegue Ajuda, desgaste Tomegue Eu vou fazer com nossa adoção Já Posso aqui Vou sair quebrou todo Voltar ou não, Pedro? Já tô indo, porra. Só tocando espada. Pulando. 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 as alas se irrita você já tá menos com a metade de volta machado 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 acabou machado acabou deixa eu dar um bar repara em tudo aqui já pulou né o youtuber não é algo 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 não é algo